Bom pessoal, antes de começar com o vídeo, queria deixar bem claro que ele vai te servir para qualquer versão do seu celular Xiaomi 14, beleza? Sem mais delongas, vamos lá com o vídeo Primeiro passo, para você poder mudar as letras do seu celular A gente vai ter que entrar aqui no ícone de configurações Vamos descer até a opção de temas, aqui ó Vai abrir o aplicativo de temas do celular Você também pode fazer isso através do aplicativo aqui do ícone de temas, tá bom? Então abre aí Quando você abrir, pode ser que apareça algum anúncio Clica aqui em pular, por exemplo Espera passar os segundos ali, ó Clicamos ali, ó, para pular Clicamos no X E aqui agora, arrastando as opções aqui em cima Temos a última opção que é fonte Você vai clicar ali em fonte Aqui agora, as fontes que aparecem são tudo de pago É, para você encontrar fontes grátis Você vai clicar aqui, ó Aqui em cima Vai aparecer esses nomes aqui Você clica ali, ó Por exemplo, escreve ali no buscador Black e White Eu acho que é assim que fala, né? Clica ali, ó Para buscar esse tipo de fonte E aparece um monte de fonte grátis Beleza? Olha só Aparece bastante aqui Espera aí, fontes, fontes está aqui, beleza? Você escolhe um tipo de fonte que você quer baixar Clica nela Clica aqui em grátis Vai começar a baixar E clica aqui em aplicar Clicando em aplicar Como vocês podem ver aqui, ó Já mudou a fonte Está vendo só? Eu vou entrar aqui No ícone de configurações agora do celular Os ícones aqui, ó Tudo mudou a fonte Só que eu não gostei muito dessa fonte Porque não dá de entender nada, né? Então, bom Eu vou voltar a entrar aqui Aqui eu vou pular esse vídeo aqui agora Clicar no X para fechar a propaganda Voltamos para trás Voltamos para trás Clicamos aqui embaixo na parte direita Vamos vir aqui em fontes Nesse ícone roxo E aqui você consegue instalar a fonte padrão Que é a default A fonte padrão do celular Clica em aplicar E já foi mudada aí para a fonte original do celular Beleza? Então esse é o vídeo, galera Se eu te ajudei, não esqueça do like Se inscreva no canal para mais vídeos Um abraço a todos E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo